E aí galera, beleza, que é o meu vídeo hoje em mais um vídeo de Minecraft galera E hoje estamos aqui com Paragames 1, Paragames 1 é um conjunto de minigames E aí já começou no minigame, e meio que vocês podem ver, o minigame começa com 8 segundos, eu estou em 40 Então quer dizer que comecei a gravar depois Por quê? Porque eu estava decidindo se eu gravar o webcam ou não, aí eu decidi, não, não Eu estou com uma cara muito ruim, mas eu vou gravar o webcam Vocês devem estar vendo meu rosto, ele deve estar com uma cara muito cansaço Porque eu estava cansado realmente Mas, aqui porco, porco Caraca, eu fiquei primeiro Tipo, eu perdi metade do tempo Eu, sei lá, joguei metade da partida Caraca, eu fiquei, peraí, agora eu estou empatado Vou botar o porco desse cara aqui Vem cá, porco desse cara Porquinho Oh Não sei o senhor É um porco emprestado senhor Não, eu fiquei em segundo Não é tão ruim, mas pra quem começou depois é melhor, né Mas vamos lá, esse minigame eu pinta o chão Esse minigame é bom, é bom Eu sou bom com ele Não, na verdade eu não sou tão bom assim Mas eu sou bonzinho, né? Bonzinho Aqui Ó, os caras já vêm me atrapalhar aqui, ó Eu falo Aqui, vou pintar tipo uma área inteira aqui, ó Ok Aí eu fecho ali, ó Olha, esperteiro Ah, perdeu uma área inteira, hein? Eu acho que alguém não vai poder pintar mais uma área inteira, hein? Ah, como eu sou esperto Quando eu começo a me achar, eu vou perder Olha, pressão É o que eu tô falando Quando eu começo a me achar, eu vou perder É, eu sou uma jambra também, ó Peguei um monte de tempo, mas pra que isso eu não usei? Vamos usar aqui Ahn Eu não acho que eu vou ficar em segundo Se o destino não me enflorar Tem um cara ali com a verde Eu acho que é com a verde Tá com muito pontos Bastante pontos Oi, dá pra virar, dá pra virar Vai Se dedica, se dedica, se dedica Se esforça, se esforça Ai, meu Deus Ai, eu fiquei em segundo Tô cansado de ficar em segundo, hein? Segunda vez o reino de chique Ficou em segundo também Em primeiro Esse é o seguinte, dá a lã, né? Ok, vamos lá Tem que gastar a lã Eu não sou muito bom nisso aqui, mas eu vou me esforçar Ok Ok, lá amarela A minha lã é amarela Opa Acho que alguém errou, hein? Ok, acertei Eu errei o Scars todo dia, hein? Mesmo assim, não sou bom na flecha, mano Peraí, amarela Ih, rapaz, não tem amarela aqui não Ok, acertei a amarela Deixa eu ver a amarela aqui Amarela aqui Aí Amarela aqui Não Não Que droga, errei Aqui Não, não, não Ai, meu Deus O cara tá lá na frente Eu tava em primeiro Você não vai perder Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver, confia Vamos lá, pessoal Não pode ganhar Não pode ganhar Não pode ganhar Eu errei Sou uma jambra Dois Dois amarela ali Dois amarela Deixa eu ver Dois amarela Não, errei Aqui dois amarela Ali Dois amarela ali Ok, vamos lá Continua, continua Dois aqui Droga Segundo De novo Pelo menos eu empatei com o primeiro lugar, né? Mas não é Não podemos contar com pelo menos Temos que dedicar A ficar em primeiro lugar Respira Segundo não Segundo não Mas pelo menos estamos empatados Agora do mocego Do mocego é um minigame Que a sorte, né? Ter que estar do seu lado Porque depende muito Se a sorte estiver do seu lado Nem força é a sorte Ui Mocego, 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 mocego Aqui Ai, ai, ai Não Aí Não Só peguei o mocego Meu Deus Eu devo ter pego mais Caraca, eu tô em primeiro Eu não sei Eu não sei como fica primeiro nisso Eu acho que tô usando algum raio Aqui Senhor Opa Um monte de mocego juntos Obrigado, senhor mocego Ui Aqui Aí, matei Caraca, matar uma palavra muito forte Coitado do mocego Boa Boa Mais um Aqui Opa, esse é bônus Boa 25 25 Tem mais alguns aqui Aí, mocego Aí, primeiro Primeiro Finalmente primeiro Abrimos um atalho agora Com dois pontos Em cima do Heidestick E esse é o do jump Trampolim O trampolim É um minigame bom É, se você tem que pular, né? Vai ficar aqui em cima Você começar a pular Pra alcançar os pontos Que tão no teto Por exemplo Isso aqui é um ponto Amarelo, dois pontos Três Vermelho é dez Aí, você tem que procurar Os boosts pelo mapa Que é tipo um T Ah, ali é T, ó Você tem que pegar esse T aqui, ó Pra fazer isso aqui, ó Viu? Pra você alcançar Os vermelhos Que tão lá em cima E é difícil Mesmo assim Pegando um boost Opa Agora eu peguei o vermelho Agora eu peguei o vermelho Aí, peguei o vermelho Boa Nossa Abriu vantagem de Onze pontos Nossa Pega aqui Pegar o vermelho Hum Aí, peguei o vermelho Boa Acabou Eu fiz Não lembro pra ver Quantos pontos eu consegui Agora eu tô com vantagem Três pontos Do segundo colocado Que tava em primeiro No início do jogo Esse é o das vacas Matar os animais Tem que matar os animais Só que ele não pode matar Alguns animais Porque se ele matar Alguns animais Que são especiais Aí não vai perder ponto Ok, esse vaca Ele pode matar Ai Não pode matar Mas pelo menos Não tava com nenhum ponto Mata vaca Matei Ai, não Porco Ponto 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 Senhor Me dá ponto Me dá ponto Comba Nem roubei não Hein Não Droga Peguei um pouco Aí O cara que pegou um pouco Menos pontos Não valia nada pra mim Aí Porco Tem que olhar agora Tem que esperar um pouco Dá ponto Dá ponto Não A galinha Por favor da galinha Isso é tão simples Eu acabo nem olhando Se ela vale ponto Não Aí Porco Eu tenho que focar nas vacas Porque eu tenho que Um cara que passou de mim agora Nossa senhora Eu perdi muito ponto Não Perdi muito ponto Droga Vaca Vaca Não Uuuuh Não fiquei nem Nossa senhora Eu fui terrível nesse minigame Bom Agora eu tenho o que É o Vulcano Vulcano Você não pode cair na lava Esse aqui eu sou ruim Esse aqui eu sou ruim Eu tenho que admitir que eu sou ruim Vamos lá O jovem Quanto mais vermelho ficar Quer dizer que uma hora eu vai cair Ele vai sumir Queimar Mesma coisa Ok Desvia Calma Desvia Opa Senhor Cuidado Aí Boa Despeio fundo Vamos lá Aí Que droga Por causa de um Eu não fiquei em terceiro Ai O cara nem tá com dois pontos perto de mim não Agora isso é do bot Do bot também Eu sou ruim Mas não pode tentar A gente pode tentar Eu acho que a primeira vez que eu joguei do bot Eu fui ruim A primeira vez que eu comecei a fazer ruim Ó Vamos lá Ó Já comecei atrás Vamos usar o contra Pra dar o speed Ok Vamos lá Calma Calma Porque se eu bater Eu vou voltar lá do início Então é melhor ter calma mesmo Opa Não Droga Olha Calma É importante Falando a vocês Aqui Beleza Não teve Tem um cara lá embaixo Não Caraca Ok Concentro Opa Desviou Desviou o bot Aí desviou Ai que droga Não tinha ido nem perto Agora tem dois caras encostando em mim Ah Esse aqui eu sou bom Esse aqui eu posso ganhar Esse aqui Não Esse aqui Quase três vezes que eu vou ganhar Tô falando com vocês Ó o pai Pra ficar com mim Meu Deus Ó lá o senhor Com ele Ó peraí 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 Ih rapaz Peraí Dá pra ir pro outro 3x1 No começo é assim Demora Mas depois vem cair as bolas bem rápido Sobrevive já Obrigado Nossa Esse aqui eu sou muito bom Ó eu me achando de novo Olha eu me achando Ai Sejam humildes Pessoal Vocês ganham as coisas Eu começo a ficar Eu começo a me achar nos jogos Começo a perder Opa Tem sempre que ficar pulando Pra ver se tá num bloquinho certo Cadê o cara Ah o cara foi pro outro lado Ok cadê Aqui 3, 2, 1 O cara foi pro outro lado O cara tava do meu lado Foi pro outro lado do mapa Eu não entendo Opa Igual Igual eu fiz agora né Tem um negócio do meu lado Eu fui pro outro lado do mapa O primeiro bloco que eu vi na frente Ali 3, 2, 1 Ok O cara não morreu Beleza 3, 2, 1 Hum Quase Opa 3, 2, 1 Caraca é 1, 0 Aí aqui 1 Agora o negócio é que eu tenho esse 1 2, 1 É tá 2, 1 Negócio Eu não vou perder Já falei Já falei já Eu vou ficar aqui o dia inteiro Mas esse aqui eu não vou perder não Caraca Droga O cara me passou no último minigame Caramba galera Que filha da mãe Mas galera Espero que a gente tenha gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like aí embaixo Que abaixo do meu canal E lembrando dos 3 vídeos de hoje Então é isso galera Valeu Beijos E até Mais Fui Tchau 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 Tchau